E aí galera, meu nome é William, estamos aqui na Queda Livre e vamos fazer mais um jump agora com a Mariane Mariane, e aí, beleza? Me fala como você está se sentindo Eu ainda não estou nervosa, talvez lá em cima Tenho certeza que se você não está nervosa aqui, você também não vai ficar nervosa lá em cima Ah, então pronto Mas é tranquilo, vai ser muito bom Deixa eu ver tua mão como está Não, não está tremendo muito Estou sossegado E aí galera, está todo mundo animado? E aí, o que deu na cabeça dessa louca aí, velho? Rapaz, não sei, é muita coragem É? Não, não sei, é muita coragem O que é isso? E meu dream é de fly over the rainbow So hot And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So hot Chilling like a villain Dying by the cola bonnie Rocking on that robot fashion Police get up off me Skinny jeans is up to scene I'm fine for fours of coffee Lady in balance I got skinny colored coffee Chilling in my man loft You can call me lofty And it's so I'll see the next one E aí Mari, conta pra mim Não, isso é incrível, incrível, incrível Vale a pena? Muito, muito É isso aí galera, faça aqui nessa doidinha aqui Vem, você também quer dar livre É isso aí É isso aí